Vamos, acabámos de ganhar as 4 horas de Xangai, a minha primeira vitória no campeonato do Mundo de Resistência, LMP2, o carro aqui atrás, muito, muito bom, dois pódios seguidos agora, muito confiante para o que vem aí, pronto, só que agradecer a toda a gente, agradecer o apoio para a semana, daqui a duas semanas começamos a Fórmula E, muito bom momento para começar, e pronto, estou muito empolgado, muito confiante e tenho que agradecer o apoio de todos que têm sido incansáveis, vamos buscar mais destas que ainda tenho espaço em casa. Obrigado!